Oi gente, começando mais um vídeo de comprinhas e esse é um vídeo muito especial, um vídeo de comprinhas muito especial Pra quem é seguidora raiz, comprinhas no Uruguai Quanto tempo né gente, que a gente não tinha um vídeo de comprinhas no Uruguai, os vídeos clássicos vanessais né Muita gente me conheceu a partir desses vídeos Você que é novo aí, né, que não tá entendendo nada, como é que essa menina vai fazer compra no Uruguai? Eu moro no Rio Grande do Sul e que fica, né, perto, basicamente perto do Uruguai Então a nossa viagem dá em torno assim de umas 6 horas, então assim, não é muito longe né No último final de semana a gente foi dar uma passeadinha no Uruguai Porque as fronteiras abriram, então a gente aproveitou e fez umas comprinhas e eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo pra vocês Então como eu falei pra vocês, as fronteiras abriram Nós fomos só na fronteira mesmo né, a gente foi pra Ribeira Que a gente gosta muito de ir pra lá, sabe, a cultura Por mais que seja assim, é só atravessar a rua né, você tá no Brasil Você atravessa a rua, você tá no Uruguai, em Ribeira Mas assim, é incrível como a cultura já é diferente né A própria língua e o portunhol e a comida, enfim, a gente gosta de ir pra lá pra passear mesmo Passei gente, na Neutral né, que vocês sabem que a Neutral, nossa A Neutral é parceira, Vanessal, há muitos anos gente Então assim, como eu falei, muita gente me conheceu por causa dos vídeos visitando a Neutral E já fiz vários né, já fui pra várias fronteiras, eles já me convidaram pra ir pra né, conhecer várias lojas E tô aqui então mostrando as comprinhas que eu fiz dessa vez lá Lojas ficaram muito tempo fechadas né, então assim, é muito triste Você perceber que aquilo que era tão movimentado né, um centro de compras Uma cidade tão movimentada, ficou né, tanto tempo fechado assim como tudo no mundo né Mas agora as coisas estão normalizando aos poucos E tô muito feliz em voltar com esse vídeo aqui pra vocês Porque é um sinal de que as coisas estão voltando ao normal Então bora lá, vamos falar das comprinhas Como eu mostrei no vlog, a Neutral por exemplo, tá fazendo muitas promoções das coisas assim Pra incentivar a compra mesmo Porque como as lojas, como eu falei, ficaram tanto tempo fechadas E o dólar tá muito alto, a cotação no dia que a gente tava lá Tava em 5,49 né Então era tudo o preço das coisas, tudo que eu vou falar pra vocês aqui em dólar Multiplicado né, por 5,49 Então a Neutral por exemplo, tá fazendo muitas promoções pra gente conseguir comprar Aproveitar mesmo pra incentivar a compra Vou começar mostrando perfume Que eu sei que vocês amam ver as minhas comprinhas né Os meus perfumes, então vocês sabem que eu amo também Comprei dois dessa vez Gente, comprei um Que é o meu perfume Que foi assim, um dos... Foi eu acho que o primeiro perfume da Chanel que eu comprei E que eu... Fazia muito tempo que eu queria comprar novamente Que é o Chance Esse aqui gente, é o Toilet Que eu comprei pra ser mais barato né Gente, esse Chance Ele é maravilhoso Vou mostrar pra vocês aqui Ó A embalagem dele já é a coisa mais fofa né E eu usei esse perfume ó Há muitos anos atrás E desde que acabou eu falava assim Ah, eu quero comprar esse perfume novamente Porque é um cheiro que eu me identifico muito E é um cheiro que me remete A momentos maravilhosos Era uma fase muito boa da minha vida Me lembra a casa dos meus pais Aquele meu quarto antigo, sabe Então me remete a lembranças ótimas E então por isso que eu queria comprar Além de ser um cheirinho muito bom E eu sou apaixonada pelos perfumes da Chanel Esse aqui gente Então ele é o de 50ml E eu paguei 84 dólares Como eu falei, ele não é o parfum né Não é aquele que tem a maior duração né Mas assim, ele é ok Eu já tinha usado o Toilet outra vez E beleza Então 84 dólares nesse perfume Que eu tenho dó de usar De tão bom que ele é Ah, e o outro perfume Que também está no pacotinho Que eu não tirei Esse aqui gente Ele estava numa promoção bem legal Porque o valor que eu vou falar aqui É em dólar Então assim, a diferença é grande, sabe Ele custava 78 dólares E estava na promoção por 50 dólares Então, 50, 60, 70 28 dólares de diferença Façam a conta para ver como a promoção estava boa Também de 50ml Esse aqui é o Daisy Dream De Marc Jacobs Que gente, eu já queria Esse perfume já tinha muito tempo Eu adoro as embalagens Dos perfumes Dessa marca né De Marc Jacobs E olha só que coisa mais linda E gente, ele tem um cheirinho assim Ai, é maravilhoso Ele é um cheirinho para o verão Eu, né, cheirando aqui Eu me imagino usando no verão Durante o dia Né, um dia quente Ai gente, ele é incrível Ele tem uma mistura Do frutado, sabe Um cheirinho mais azedinho Com um pouquinho de floral E um pouquinho de adocicado Mas não é aquele perfume bem doce Vocês entendem? Conseguiram decifrar o cheirinho? Mas assim A embalagem é uma fofura né Fiquei bem feliz que eu consegui comprar Dois perfumes dessa vez Fazia tanto tempo que eu não ia pra lá Que eu tava em abstinência De cheirinhos novos Então Essas foram as minhas duas escolhas Chance da Chanel E o Daisy De Marc Jacobs Outra coisa que tava na promoção Na neutral Era a linha de maquiagens Da Yves Saint Laurent Tava tudo Com 50% de desconto Então eu aproveitei Pra comprar Na verdade assim Não tava precisando nada De maquiagem, sabe Tava precisando de uma máscara De cílios Mas eu não encontrei A que eu queria E então assim Não fazia sentido Claro Tava com 50% Mas não fazia sentido Gastar No que eu não precisava Então Eu acabei pegando Só um batom líquido Que é a cor Rose Ink Cor 3 Esse aqui é um batom líquido Que gente Ai sujou aqui A embalagem dele Mas ó Que coisa mais linda Esse rosa E o nome dele Aqui ó É tatuagem Não sei o que E daí eu li o nome Tatuagem E não me liguei Que tipo Tatuagem Porque fica Porque não sai Não associei Passei na mão Gente eu fiquei Vocês viram né O vlog todo Com o batom na mão Porque eu passava de maquilante Eu passava sabonete Eu lavava E o troço Não saia mesmo Então assim Na boca ele dura Horrores também E a cor É incrível né Eu até ia mostrar na mão Aqui mas eu não vou mostrar Porque senão Eu vou ficar 3 dias Com o negócio na mão Mas olhem só Que cor mais linda Eu não resisti Esse batom aqui É As cores estavam lindas Tinha vários que eu queria Mas assim né Ele custava 38 dólares E tava por 19 Então Amei gente Produtos pro cabelo Eu tava precisando Os meus shampoos Assim As minhas linhas De uma hidratação Mais pesada Tinham acabado tudo Terminei No vlog Falei que ia comprar Que era a Stase Mas eu resolvi trocar Gente Comprei L'Oreal Porque fazia muito tempo Que eu não usava E o meu cabelo Se adapta muito bem A essa linha Que é a Absolute Repair Quem é seguidora Antiga Vai lembrar Que eu usava muito Essa linha né Lá antigamente A embalagem era outra Até achei bem bonitinha Essa embalagem nova O cheirinho gente É muito bom Nossa Tava morrendo de saudade De usar essa linha O shampoo Que ele é pra Cabelo seco E danificado Meu cabelo Eu sempre falo Por mais que eu não faça Química Nada Ele é naturalmente Mais seco Então peguei o shampoo 19 dólares Que ia 300ml E peguei a máscara Que como eu falei Tava precisando de uma Uma linha de hidratação Mais pesada Gente Olha que linda a máscara Ela vem cheia de brilho Achei coisa mais linda Ela não vinha assim Mudou isso aqui Acho que mudou um pouco A fórmula dele A máscara 26 dólares Deixa eu ver Quanto que é 19 o shampoo e 26 a máscara A máscara vem 250ml Mas rende pra caramba né Porque você pega só um pouquinho Então pra mim Dura horrores E peguei esse outro Shampoo e máscara também Também da L'Oreal Só que de uma linha Mais simples Que é essa linha aqui Que tem muito lá no Uruguai Olha só O shampoo Paguei 9 dólares 250ml E a máscara 250ml 12 dólares Então É bem mais em conta né Que é aquela outra linha Da L'Oreal Que é mais cara Esse aqui Ele é É um shampoo Reparador Nossa O cheirinho é muito bom Hum Cheirinho de salão chique Salão de beleza chique É 100% vegano Esse shampoo Acho que a máscara também né Mas enfim É muito bom Já usei esse aqui Usei lá no Uruguai mesmo Que eu fui pra lá Sem levar shampoo Pra comprar lá mesmo né Estava esquecendo Deixa eu pegar Pera aí gente Eu sabia que tava faltando Alguma coisa Eu comprei Um moletom Ele até tá sujinho Preciso lavar Eu usei lá no Uruguai mesmo É Nossa Tá até com o troço Aqui da etiqueta Que é um moletom Da Gap Pera aí Que tá estourada a luz Aqui Escureceu um pouco a câmera Só pra mostrar pra vocês Ele é um moletom Oversized Da Gap E eu achei linda A mistura de cores Do amarelo Com esse tom de azul Clarinho aqui Gente ele fica tão lindo No corpo Eu peguei o tamanho M E esse aqui Ele tava Ele custava 40 dólares Mas ele tava com 20% de desconto Então ficou 32 Se eu não me engano 32 dólares Clarear aqui de novo né Mas gente ele é lindo 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 Eu não fui pra comprar moletom Mas a hora que eu vi esse aqui É Eu me apaixonei Nossa gente Ele fica muito legal Pra usar Aqui a gente sempre tem um friozinho né Eu sempre comento com vocês É Sinal da tarde né Dá sempre um friozinho Então coloca um shortinho no verão E o moletom Oversized Ele fica tipo um vestidinho Fica muito bonito Tá Daí de comprinha assim É De maquiagem Compreia pra mim mesmo Foi isso Agora eu vou mostrar Comidas Comidas Gente Felipe comprou Um batatão Pringles Que ele é o mega O Pringles normal Vem por aqui Ele comprou Maior Que eu não sei Quanto ele pagou Que legal né Mostrando no vídeo E não saber quanto pagou Não faço ideia Não tem preço aqui Enfim É Comprei Isso aqui que eu sempre trago Do Dubai Gente Que eles são Canudinhos Tipo aqueles canudinhos De sorvete Sabe Só que Multipliquem o sabor A delícia Por mil Assim É muito bom Mostrar aqui a latinha Deixa eu ver que marca É boleiro É São Barquilhos Com relênio De cacau Sabor avelana É muito bom Gente É muito crocante Isso aqui foi 1,95 Bom se fosse né 1,95 reais Que daí eu ia trazer Trazer esse aí Potinho Esse aqui Aí peguei também Esse chocolatinho Milka Que ele é muito gostoso Ele parece aquele kinder Aquele kinderzinho Sabe Que é um trumbiquinho Assim É Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Olha que amor Ó Ele é muito gostoso Ele é recheadinho E esse foi 2 dólares Eu comprei pra gente Comer lá No hotel Depois da janta Mas a gente acabou Comendo muito né Bebendo muito chope E aí não comemos E Comprei essa Bala Que essa aqui Tava 1,95 Se eu não me engano Também Não tem o preço aqui Que gente Essa bala é muito gostosa Eu nem abri ainda Hum O cheirinho dela Ela é uma balinha dura E ela vem Chega de açucarzinha Em cima Sabe É muito gostosa Muito gostosa É Eu comprei a de morango Ai Essa aqui é recheada Nunca comia recheada Ah mas eu não queria recheada Mas enfim Eu queria encontrar Um potinho que vem Com todos os sabores Tem uma que vem Tipo assim É tutti frutti Sabe Mas não tinha Então eu acabei pegando Essa de morango Que é recheada Que eu não provei Mas acho que vai ser boa E é chique né Olha que chiquezinha Essa bala O Felipe acabou comprando Aquele fone da JBL Agora tô vendo aqui Nem sei onde é que tá O fone dele É JBL Vibe Ele pagou 69 dólares Gostou bastante Daquele fone Ele tá usando Adoro Agora vamos pra parte Alcoólica Tirinha as crianças Da frente do vídeo Que agora a gente vai mostrar Cachacinha A gente comprou Uma coisa que vale Ó Bebida gente Bebida vale muito a pena Sabe Eu fico pensando O quanto valia a pena Quando o dólar Era baixo Eu cheguei Aí pro Uruguai Uma vez Gente O dólar tava 1,59 Vocês pensem Na festa Que eu fiz lá Eu acho que eu trouxe Uns Sei lá Uns 4, 5 perfumes Mas enfim Isso aí já faz Se eu falar Eu vou entregar a minha idade Né Muito velha que ela é Mas enfim Ainda vale muito a pena Por exemplo Este gin Tanquerai A gente pagou Agora não lembro Se 60 ou 70 reais Mas acho que foi 70 Mas mesmo assim Né Não sei aí Onde vocês moram Mas por aqui Nos mercados Nas lojas de bebida Isso aqui é uma fortuna Esse é de 750 ml Pra vocês se basearem Aí era uma promoção Que você comprava 6 E ficava esse preço Sabe 70 reais Se não dólares Então a gente comprou E dividiu Nós ficamos com 3 garrafas E a minha irmã Ficou com 3 Porque vale muito a pena Isso aqui não estraga Né Eu acho que não estraga Aí comprei uma coisa Que todo mundo se apavorou Quando eu postei no Instagram E falei o preço Que é o Rosé Piscina Que eu fiquei muito feliz Que eu encontrei lá Que esse vinho Gente Em dólar Agora eu não lembro É 7 dólares Mas enfim Deu 43 reais a garrafa E Aí Eu vou repetir Não sei no mercado De vocês Nas lojas Quanto custa Mas aqui custa uma fortuna A gente encontra Tipo assim Sei lá 90 100 Tem lugares que é 130 reais a garrafa E é um vinho maravilhoso Quem nunca provou Fica a dica E lá a gente encontrou Por 43 reais Assim Ainda assim Ele não é um vinho barato Né Mas comparando com o preço Que a gente paga no Brasil E vale Gente Vale cada centavo Desse vinho Só que você tem que beber Assim Degustando Aproveitando Né Porque o negócio é caro Mas é muito bom Você toma Ele é um vinho Ice né Então você toma Com uma pedrinha de gelo Na taça Fica muito bom Muito gostoso Pra tomar no verão O preço das bebidas Eu não vou saber falar Certinho pra vocês Em dólares Eu vou falar Em reais também Eu vou falar mais ou menos Porque é o Felipe Que cuida dessa parte Ele vai lá E ele só traz bebida Praticamente né Então eu fico lá Nos perfumes A louca Das maquiagens Tudo E ele fica cuidando Dessa parte Da bebida Aí a gente comprou Ele comprou né Esse vinho Que é muito bom Que é o Cafayate Que também já fica A dica pra vocês Que é o Reserva Cabernet Savignon Safra 2019 E tava muito bom O preço desse vinho Tava 6,20 dólares Ficou em torno De 30 e poucos A garrafa Tava assim Bem legal o preço Comparando com O que a gente paga aqui E ele comprou Uma promoção Desse vinho aqui Do Cacileiro Que é um vinho Que é um vinho Que pra gente É um vinho Bem clássico Assim sabe É um vinho Que tipo Meio que não tem erro Pra servir O Cacileiro Ele é Esse é o Reserva A gente pegou A safra 2019 Malbec E ficou também Em torno de 33 reais A garrafa Então Comparando com o preço Que tá no Brasil É um preço legal também E eu não sei Se o Felipe Pegou mais algum vinho Eu acho que não Acho que foi isso Gente Ele pegou alguns Então desse Cacileiro Pegou alguns Do Cacileiro Eu trouxe Acho que 3 Rosé Piscine Porque o Felipe Não toma vinho Rosé e branco É só pra mim mesmo E o O Tanquerai Foi isso aí Que a gente comprou Essas são as comprinhas Vanessais Então é isso aí Gente Espero que vocês tenham gostado De ver as minhas comprinhas Vocês estavam tão curiosas Pra ver, né No vlog Eu só deixei vocês curiosas Também Porque eu nem mostrei direito Eu sempre deixo a dica Pra vocês Do site da Neutral Que se vocês quiserem Conferir algum O preço De algum dos produtos Que eu mostrei aqui Se quiserem ver Mais alguma coisa Comparar com o preço do Brasil Enfim A cotação do dólar Tudo Tem tudo no site Da Neutral Lá vocês conseguem Conseguem se basear Mais ou menos Na questão de preço Tá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau